Atenção porque a polícia prendeu duas quadrilhas, duas, mais duas quadrilhas que estão aplicando esse golpe que parece que tem um monte de gente aplicando, que é o golpe do empréstimo consignado, isso no Rio de São Gonçalo. É, a Francine Augusto tem todas as informações sobre essa quadrilha, Francine, como é que eles agiam, como é que era o esquema, hein? Olá, Mariana, bom dia pra você, bom dia, Faxé. O esquema semelhante, quadrilhas diferentes, o golpe, o mesmo e quem sofria, no final das contas, as pessoas ali mais vulneráveis, os idosos, os pensionistas, que queriam ali de alguma maneira o seu empréstimo consignado. Como vocês disseram, são duas quadrilhas, então a gente primeiro começa falando dessa prisão que aconteceu em São Gonçalo, o maior número de pessoas presas, ao todo 14 pessoas, mas antes eu queria mostrar, né, pro nosso telespectador o escritório, o escritório do crime, o call center, vocês podem acompanhar nas imagens, tudo indicaria ali que seria um escritório normal, né? Tem a mesa do atendimento telefônico, quem seria ali o operador de telemarketing, né, que entraria em contato com aquele idoso, com aquele pensionista, oferecendo ali um plano, um empréstimo, a juros mais baixos. Ninguém diria que se tratava de um escritório do crime, essas pessoas enganavam, o escritório era perfeito, se a gente disser assim, né, mas no fundo se tratava de uma organização criminosa. Nesse caso de São Gonçalo, o escritório funcionava na avenida Doutor Pio Borges, no bairro Pita, todos ali presos, então essas 14 pessoas encaminhadas ali pra delegacia de São Gonçalo, no local, no escritório, a polícia inicialmente encontrou 13 pessoas ali trabalhando, fazendo essas ligações, né, enganando esses idosos e pensionistas e depois um homem que chegava no local acabou também sendo preso, então todos aí encaminhados, presos pela delegacia lá de São Gonçalo, que através de um serviço de inteligência, né, acabou localizando essa quadrilha. Aí a gente sai de São Gonçalo, da região metropolitana, dá um pulinho na capital fluminense, acha que não vai acontecer, acontece também a mesma coisa, o mesmo crime, dessa vez o escritório, vocês podem acompanhar aí, que a quadrilha que atuava na região central do Rio de Janeiro não era tão elaborado, não era um escritório tão grande assim, até o número de pessoas presas era um pouquinho menor, mas o golpe era o mesmo. Eu falei aqui o endereço desse, dessa empresa que funcionava em São Gonçalo, ali na região do centro também tinha esse escritório, todo mundo sendo enganado e essa quadrilha ali, essas quadrilhas capturadas. Faixão e Mariana. Olha, ô Francine, eu tô puxando aqui pela memória, que eu lembro, quase umas 10 já, nós já mostramos aí, as cenas iguaizinhas, é que nem você falou, Francine, trabalhar direito ninguém quer, tá tudo ali, tem o computador, ainda investiu em marcenaria. O escritório é perfeito, eles podiam estar trabalhando, né, com a carteirinha assinada no call center normal. Investiu em marcenaria, bota lá a imagem lá do escritório lá de novo. Computadores. Vai rolar aí. Aí pessoal, todo mundo lá com aquele fonezinho de call center, né, e aí atendendo o senhor, senhora, né, vamos estar ajudando. Olha lá, olha a filha indiana, todo mundo, olha aí, ó, olha, tudo organizadinho, trabalhar direito ninguém quer. Aí vai pra delegacia, né, vai pra delegacia em filha indiana, todo mundo lá, chega lá no delegado, aí o delegado já sabe qual é o caso, olha, o senhor trabalhava no call center do crime? Ah, tá, digite um para tirar foto, digite dois para falar com o advogado, digite três para sentar ali na mesa do delegado, é isso aí. Olha, é muita gente querendo tirar dinheiro do coitado do idoso, do coitado do aposentado, de gente que precisa, aí, olha o que acontece, olha lá, agora vai todo mundo, olha a filha indiana, nessa hora cobre a cabeça, né? É claro. Nessa hora cobre a cabeça. É claro.